Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu trago novas informações gamer pra deixar vocês atualizados, falando sobre um alerta principalmente para donos de Playstation, diretamente, principalmente para usuários de Playstation 5 e também Playstation 4 foi afetado sobre informações e promoções de jogos de Playstation 4. Então antes de começar, já clique embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve aí se você é novo pra não perder nenhum vídeo, ativa o sininho para ser notificado, coloca todas, senão o YouTube não manda os vídeos novos pra vocês. O meu site está aqui embaixo na descrição pra quem não conhece. Vendo jogos PS3, PS4 e PS5 com preço muito bom. Aqui, consoles, controles, headsets, gamers, teclado, contato no WhatsApp pra vocês estarem tirando dúvidas em relação ao produto. Primeiro link aqui embaixo na descrição, beleza? Pois bem, vamos começar aqui então falando sobre essa questão da alerta pra donos de Playstation. Pra quem não sabe, entre o dia 2 desse mês de agosto até hoje, dia 4, tivemos uma manutenção na qual eu acredito que muitos de vocês devem ter achado que enquanto estava tendo essa manutenção pensou que fosse a internet, algum certo problema e se preocupou. Então até por isso eu estou avisando vocês aqui. Porque tipo, a PSN, a Sony veio do nada com isso e avisou só em cima. E ela não explicou o motivo, o que deixou várias dúvidas. PSN passou por manutenção nos dias 2 até dia 4 de agosto. Durante o período ocioso, os jogadores de Playstation 5 e até PS4 não poderão acessar os recursos online da plataforma. Exatamente, galera. Como o país está 12 horas à frente do nosso, a primeira manutenção ocorreu por volta das 21 horas e meia do dia 2 e foi até 2 horas da manhã do dia 3. Outra correção mais longa ocorreu na terça, dia 3, até hoje, dia 4, entre as 21 horas de ontem até as 5 horas de hoje. Ou seja, no período da noite, da madrugada tivemos essa manutenção. Cara, é muito tempo de instabilidade. É um tempo muito grande para as pessoas já pensar que aconteceu alguma coisa. A internet está ali funcionando, o celular no computador, quando vai ver no videogame não está funcionando, não está dando para acessar nada. O que aconteceu, né? Então basicamente foi isso, manutenção. O que é curioso, cara, que deixou a desejar é que a Sony não explicou o porquê disso. Provavelmente foi global e eles disseram aqui que iriam atualizar com mais informações no final. Por que teve essa manutenção? Bem estranho, né? Manutenção, às vezes para corrigir algum bug, não sei, mas ao certo não foi dito e está aí o aviso, alerta para vocês, beleza? Pois bem, outra informação, galera, falando sobre um sorteio da McDonald's, do McDonald's, né? Do fast food que todo mundo conhece, usando o controle do Playstation 5, DualSense e a Sony barrou isso daí, cara. Que era a comemoração do McDonald's de 50 anos e a Sony não teve, eles não pediram a atualização para a Sony e a Sony viu e simplesmente barrou isso daí. Bom, galera, o controle é esse daí que a McDonald's tinha feito, um controle temático, em comemoração do McDonald's de 50 anos e teria sorteios, né? Basicamente, desse controle, como vocês estão vendo. Recentemente, o McDonald's da Austrália anunciou essa semana de comemoração da empresa com esse controle personalizado como premium. No entanto, parece que faltou a combinar com a Sony. A gigante japonesa não autorizou o uso do acessório como material promocional. Em um comunicado enviado ao site Press Start, a rede fast food confirmou que a companhia de games barrou o sorteio do seu equipamento do Playstation 5. Além disso, adiou o Stream Week por tempo indeterminado e o McDonald's até postou um esclarecimento explicando que a Sony barrou isso, que não liberou. Que disse que não aceitava material promocional usando o acessório dela sem a permissão. E mesmo se pedisse permissão, pelo jeito, acho que a Sony iria aceitar. Uma marca gigantesca dessa, no caso, o McDonald's usando o controle dele sem nenhuma autorização e com certeza sem ganhar nada. A Sony poderia até liberar, mas teria que ganhar alguma coisa. E o sorteio desse DualSense do McDonald's aconteceria em uma série de transmissões na Twitch somente para moradores da Austrália. Os interessados em participar precisariam assistir lives específicas de jogos como Overwatch, Minecraft, FIFA 21 e outros games, Mario Kart, World of Warcraft e etc. E agora eles disseram que vai ter outras premiações, incluindo 50 moletões da marca, 50 inscrições de canais para streamer e outras coisas. Não vai dar mais o controle, tá bom? Pois bem, outra informação é falando sobre Aeroflip 2042. O pessoal que vai jogar ele no PC foi revelado os requisitos para estar rodando no PC. Requisito mínimo e recomendado. Vou passar para vocês falando aqui, mínimo. Vocês vão precisar ter no mínimo 8 de RAM, o computador. GPU, placa de vídeo, um RX 560 ou GTX 1050 Ti de 4 GB de RAM, ou mais. Processador, pelo menos um AMD FX 8350 ou 1.5 6600K. DirectX 12, sistema operacional Windows 10 de 64 bits. Recomendado, galera, para jogar o jogo. Isso aí é para rodar ele no low, viu? No básico, porque o jogo é gráficozão, pesado e tudo mais. Enfim, um recomendado 16 GB, uma placa de vídeo RTX 2060 ou RX 5600 XT, 8 GB ou mais. Processador, AMD Ryzen 5 3600, que inclusive é o do meu PC. Ou 1.7 4790, DirectX 12 e também Windows 10 64 bits. Então, para quem vai jogar o jogo no PC, lança agora no final do ano, dia 22 de outubro. Para todas as plataformas, além do PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series S e Series X, dia 22 de outubro. Beleza? Pois bem. E agora, galera, vamos falar de promoção de jogos de Playstation 4 através do meu site. As promoções iriam até ontem, dia 3, terça-feira. Mas eu prolonguei elas, as promoções, até sábado agora. Então, vocês têm até sábado para adquirir esses jogos com esse preço fenomenal. Todos esses jogos você joga na sua própria conta e é garantia vitalício para quem tem dúvida, tá bom? Eu vou deixar o link dessa categoria aqui, que está até dia 3, mas vai até sábado. Primeiro aqui embaixo na descrição. É só entrar. Todos os jogos que estão aqui, vocês podem fechar pelo site. Tendo dúvida, pode clicar no link do WhatsApp. Está aqui em cima também no site aqui o contato. É só entrar em contato e perguntar sobre algum produto, alguma dúvida e tal. Enfim, jogos a partir de R$40,00. Com Mortal Kombat X por R$40,00. Spider-Man por R$94,90. FIFA 21 por R$100,00. Resident Evil 3 Remake por R$94,90. Resident Evil Red... Só se for Resident Evil Redemption, o que é isso? Red Dead Redemption 2, R$100,00. Resident Evil 2 Remake R$109,90. Neon 2, R$100,00. Call of Duty Modern Warfare R$140,00. Days Gone, R$100,00. Days Gone. The Last of Us Part 2, preço bom R$134,90. Watch Dogs Legends por R$140,00. Call of Duty Cold War, jogo mais vendido R$130,00. Todos os jogos PS4 e PS5, viu galera? Ghost of Tsushima R$130,00. Spider-Man Miles Morales R$140,00. E o Village por R$140,00. Todos esses jogos você joga na sua conta, sem nenhuma interrupção, viu? Vamos supor que você quer o Village aqui. Primeiramente tem que ter um cadastro no site, como qualquer outro site, com seus dados tudinho. Adiciona o game que você quer ao carrinho. Finaliza a compra. Nessa parte do resumo da compra, quando tá no carrinho, é muito importante no cupom. Precisa adicionar esse cupom, mídia digital, do jeitinho que tá aqui. Maiúsculo, tudo junto, sem acento. E aplicar, porque se trata de uma mídia digital, envio pelo e-mail ou pelo próprio WhatsApp do site. E finaliza. Tem a opção de você parcelar no cartão, Pix, que até tem desconto. Vocês podem entrar em contato no WhatsApp pra pagar por Pix. E também boleto. Todas as formas de pagamento. Finalizou. E é isso aí. Além desses jogos na promoção, tem todos de PlayStation 4. Tem muita coisa. Tem console de sua PC, acessório de sua PC, consoles, PlayStation, Nintendo, Xbox, controles. Tem bastante coisa no site, beleza? Então o vídeo foi esse. Então muito obrigado no castigo, comenta e até. Valeu, falou e fui!